Chico Xavier, Parnasso de Alentúmulo, Espírito Amaral Ornelas Ave Maria Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, Estrela da Humanidade, Rosa Mística da Fé, Lírio Puro da Humildade. Entre as mulheres, sois vós a Mãe das Mães Desvalidas, Nossa Porta de Esperança e Anjo de Nossas Vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores, além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. O tempo O tempo é o campo eterno em que a vida enxameia, sabedoria e amor na estrada meritória. Nele o bem-cedo atinge a colheita da glória, e o mal desce ao pau de lama, cinza e areia. Esquece a mágoa hostil que te oprime e a lanceia, toda amargura é sombra, enfermiça e ilusória. Trabalha, espere e crê, o serviço é vitória, e cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, a celeste oficina, são portas aurorais para a mansão divina. Purifica-te e cresce, amando por vencê-las. Serve sem perguntar por onde, como e quando, e nos braços do tempo, acenderás cantando aos píncaros da luz no país das estrelas. Obrigado.